A abriga pela primeira colocação, vão se ajustando lá por dentro nós temos separata Aqui pelo meio de raio nós temos Itaúba Gold Apesar do Dias Vamos chegando Meia dúzia foi o vencedor Itaúba Gold Na segunda colocação Separata Na direção de É Pereira Riva e Rosa no preparo Aras Três Climas o vencedor Aras Três Climas Aras Três Climas Aras Três Climas